Tá piscando, irmão? Peraí, deixa eu ver. Tá, se tá piscando, tá gravando. Já estamos nós aqui na correria das entregas. Barberagem, posse de caldas. E aí, Bruno? E aí, tio? É chique, não? Maravilha. Bom, hein, cê? Tô, botinha brava, hein, tio? Ah, vou falar pro cívico, cara. Arrebentou agora, hein, cara? Ah, vamos ver. Diz uns caras aí que acham que não vai enxergar, não. Porque falou que eles, tipo, não pararam ou não deu pra marcar a placa. Mas sei lá, eu acho que... Não dá pra marcar correndo desse jeito, hein? Não, pois é. Mas eles foram assim meio que atropelando um ou outro assim pra poder enxergar a placa. Tu vai virar aqui? Boa. É foda, hein, cara? Ah, vou falar pra você. Mas assim, eu sei que eu tô errado. Eu tava errado. Ah, mas... O problema é que eu faço isso... Faz seis meses que eu vou pra São João. A primeira vez que eu cato eles escondidos ali. Aham. Eu já vi eles escondidos em outros lugares. Aí você já fica mais esperto. Mas ali foi a primeira vez, cara. Nossa, que pior, hein, cara? Pois é. É, Benta. Ô, o dia que você for pra lá de novo, só manda nós lá, ué. Então, nós estamos marcando um encontro. Dia 19 de novembro. As oito horas da manhã lá no posto estádio. Nove horas da manhã. Nós vamos descer pra São João, vamos almoçar lá e vamos voltar. Você pode levar a esposa, entendeu? Aham. Vai minha esposa, vai uma galerinha de moto, cara. Aham. Se você quiser marcar, se você quiser ir colar lá com a gente... Beleza, aí você manda uma trapa. É, mas eu tô chateado pra caramba que eu ia trocar a moto agora, velho. Agora não vai dar pra trocar a moto. Tem que pagar a multa. É, você vê que é meio seguro, né? Não é, cara? O carro se vai chegar o negócio, não vai. É. É meio caro, velho. Pois é, vai fazer o quê? Vai virar? Vai virar, vai? Não, vou direto. Vai com Deus. Isso aí, pessoal. Isso aí foi o meu irmãozinho, Bruno. É, tio. Ele tá sempre comentando lá nos vídeos do Barberagem Pós-de-Calda, tio. Bruninho, gente boa. Olha o outro gente boa aqui também, ó. Ó. Ó o adesivo do canal, ó. 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 Eu tô filmando o adesivo do meu canal aí, ó. Como é que tá, Chico? Pode ser. Beleza mesmo? Tá demais, né? Então tá bom, hein? Só na luta, né? Tá filmando aí? Tá, tô. Manda um salve pra galera, ó. Salve, galera. É nóis. Esse aqui é cachorro louco das antigas. Das antigas. Não me lembro já. É, ué. Como é que você tá? Bom, graças a Deus. Então tá bom. Tá uma correria, não pode parar, né, irmão? Se não é parar, para o Brasil. Para o Brasil. É nóis. Falou. É isso aí, tio. Os amigos de posse de cauda. Você tá piscando e já sabe que tá gravando. Já estamos nós aqui, mano. Na correria das entregas, maluco. Tá pensando o quê? Esse corredor maluco de posse de cauda, tio. E com vocês aí, tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo na santa paz de Deus? Nós estamos aqui nas entreguinhas do Marmitex, malandro. Pra parar, né, tio? Isso aí, tio. Vamos aproveitar aí, né, meu? O videozinho que a gente começou. Ô, tia, vamos atravessar na faixa. Aproveitar o videozinho que a gente tá fazendo hoje aí. Mandar um salve. Eita, nós. Vamos passar no amarelo, tio. É, irmão. Aproveitar e mandar um salve pra galerinha aí que deixou o nome lá no vídeo de salve. É nóis. Um salve para o RA Construção, o Ronaldo. Um salve para o Dinho Lima. Um salve para o Jonas Gravando. Um salve para o Fernando Dabis. Um salve para o César Augusto Bertelli, lá de Andradas. É nóis, irmão. Um salve para o Zeus Duvral. Um salve para o Júnior Oliveira. Um salve para o Motoc Nc7. Um salve para o Wagner Sansão. Um salve especial para o Norli, que encontrou comigo ontem. Eu tava fazendo uma entrega e ele encontrou comigo e falou Ô, eu acompanho o teu canal e tal. Manda um salve lá. Um salve, irmão. Você é que tava no Cadete Branco, lembra? É nóis. Tamo junto. Um salve para o Lucas Blaski. Foi fazer uma entrega lá na casa dele. Gente boa pra caramba. Um salve para o Casal Motovlog. Casal Motovlog RJ. O Alessandra. É nóis, irmão. Tamo junto. Obrigado aí pela parceria. Pela amizade, viu? Um salve pro meu irmãozinho Ricardo Motovlog. Um salve para o KL EGDC. Um salve para o Marcos Micles Francisco. Um salve para o Escape no Cerrado. Um salve para o Neco, né? Tem um canal lá, o WBasto035. O Neco lá do Gasparzinho. É nóis. Um salve para o Fábio Andrade. Um salve para o Chaves Produção. Um salve para o Alex Oliveira. Carro Vlog. Tem um canal também, gente boa. Um salve para o Loki Motovlog. Ó o Maritaca. E aí? Se tá piscando... Já sabe. Olha aqui a minha moto com os probleminhas ali, ó. Ó, ó. Tá vendo, ó? Olha lá o farol pra você ver. Ah, não tá desligando. Ó agora, ó. Ah, tá. Mal contato. É, tá com mal contato. Leva lá pros caras verem, ó. Ele tá na garantia, hein? Não, filho. Tem que levar lá, ué. Se eu levar lá, o cara vai querer me enrolar, mano. Isso não é coisa de enrolar. É, isso é verdade. Isso aí foi o Paulinho, meu, mano. Paulinho Maritaca, tio. Um salve para o Desgão da XT225. Um salve para o irmãozinho Ezequiel Moreira, que tá acompanhando o canal. É nóis, irmão. Tamo junto. Um salve para o Fly Sampa Vlog. Um salve para o Motomix. Ele é o Vanderlei, lá da Silva. De Brumenau, Santa Catarina. É nóis, meu querido. Obrigado por acompanhar o canal aí. Tamo junto. Um salve pro Bruninho46, que é de Nova Resende, né? Um salve para o canal, absurdamente. Um salve para o Diego Motovlog. Um salve para o Alemão da Hornet. Um salve para o Natal Avelino. É nóis, meu querido. Tamo junto. Se eu esquecer de falar o nome de alguém, você me desculpe. Né, meu? Não é maldade, não. Mas é complicado. Ah, um salve pro meu querido amigo Gabriel Otávio. Tá acompanhando os vídeos aí do canal Barberagem Posto de Caldo. Muito obrigado, Gabriel. Obrigado. Seja bem-vindo, irmão. Um salve para o Diego Andrade. É nóis, irmão. Lemão Souza. É o Anderson Lemão, lá de Casa Branca, irmão. Obrigado por acompanhar o meu canal. E tamo junto. Um salve para o Marcos Lima. Um salve para o Adenil Suzona Sul Sampa. É nóis, irmão. Tamo junto. Um salve para o Thiago M1987. Um salve pro meu irmãozinho Rafael Carvalho. Obrigado, irmão, por estar acompanhando o canal aí. Um salve para o Thiago Luquezzi. Um salve para o Américo Dutra. Né, meu? Gente boa pra caramba, o Américo, tio. Salve. Obrigado aí por estar acompanhando o canal aí, acompanhando os vídeos. Sem palavras, né? Um salve para o Highlander Jr. É nóis, Highlander. É nóis, Highlander. É o nome do canal dele, Highlander Jr. Um salve para o casal da CB300. É nóis, irmão. Tamo junto. Um salve para o RGBU. Um salve pro João Antônio de Pádua. Um salve para o Elias... GX... GSX... Ué, trocou o nome pro canal, irmão. Salve pro Elias GSX. Um salve pro Kelvin Gamer84. Ele e o pai dele lá, o Claudinei. Um salve pro Matheus Abicinza. Um salve pro meu irmão Felipe Teixeira. Biólogo. Gente boa pra caramba. Acompanha meu canal aí. É nóis, irmão. Um salve pro Rick07. É nóis, Rick. Tamo junto. Um salve para o Wagner KS. Um salve para o Robinho Motovlog. Valeu, Robinho. É nóis. Ele perguntou se dia 3, 4 e 5 de novembro. Se a gente vai pra Lavras. Não tem pra Lavras, né? Lavras, Minas Gerais. Ô, irmãozinho. Não teve jeito de eu ir, irmão. Trabalhando muito aqui. Desculpa aí. É nóis. Tamo junto. Salve pro Gago da CB1000. Um salve pro Iul Mineirinho. Valeu, Iul. Obrigado por estar acompanhando sempre o canal aí. Então é isso aí, pessoal. Foi mais um videozinho do canal Barbeiragem Foz de Caldas. Na correria das entregas. A softela aí. É nóis. Obrigado por acompanhar o canal. Encontramos aí com o El Tinho. Da Master. Encontramos com o Bruno. É nóis, tio. Muito obrigado aí. Pela companhia de tudo. Tchau. 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 Tchau.